Vambora, vambora Ah, sou eu, né? É um personagem? Sim Ok É... Apareceu em Desconjuração? Sim Porra Personagem, Desconjuração É da Ordem? Não Deixa eu chutar aqui, mentira Escripta Também não Apareceu mais de uma temporada? Não É um NPC? Sim Porra, pra cair NPC, né? Então Raquel? Oi? Raquel é ele que tá falando Nossa Brisei, brisei É... Ele tá vivo? Sim, sim Vivo Ninguém perguntou o gênero ainda, né? Não, eu tava pensando exatamente nisso Chá de revelação, hein galera? Chá de revelação? É um homem? Sim Peraí, tá vivo, né? Eu perdi essa parte Tá que pariu, eu acho que já sei Eu Eu já sei Homem vivo Hum... Claridade Ele usa... Essa pessoa Já usou É... Rituais? Não Essa pessoa Ela Vive No momento em que a história De Desconjuração se passou? Ah, entendi Sim Ok Eu tava pensando que era da primeira temporada Como você ia falar que era Desconjuração? Ai, que droga Eu já tava chutando aqui Pensando no nome do NPC da escola É... Desconjuração É dar um chute precoce igual ao Veríssimo É Eu virei a piada do grupo mesmo E não sei Olhos bem abertos é sempre um gatilho, pô Ai, meu Deus Ai, deixa eu ver Ai, meu Deus Tô chorando aqui Eu não sei na real, o que que eu posso perguntar? Eu nem lembro mais o que que... uma das crianças da parte da mansão indiabrada ali, sabe? não a profissão dele não, calma, deixa eu usar deixa eu usar uma pergunta melhor no momento em que ele apareceu, ele tava fazendo sua profissão? hum caraca, essa é difícil de responder se é que essa pessoa tem uma profissão, é isso que eu acho que é, tipo, se fosse ah, ok essa pessoa tem barba? não ah, não é que eu consegui essa pessoa tem uma idade avançada? tipo, é idoso quem é sobreviver à desconguração pra ir nem se te conversa mano, é é um prisioneiro da ordem cala a boca não sim puta merda ai, é de fuder não não peraí eu putz, tem alguns calma putz, eu não lembro todos, mano ai, eu não vou lembrar eu só lembro um, mano eu só lembro um chuto óbvio eu não peraí, peraí, peraí que conta como barba conta conta, conta conta? tá, então não é quem eu achei que eu era eu não lembro se tem que caviar aqui então eu vou chutar da mesma forma mano, eu não sei o nome dos prisioneiros eu não vou, eu não vou falar nada então, quer passar? sim, passei esse prisioneiro, ele saiu da prisão? sim quem será? quem será? quem será? quer chutar? ah, tá eu vou chutar temos opções acertou ah, que nem fudeu eu queria se degrar a seguir o que a minha pergunta ia ser já quis dar uns pegas no Joey? namorados do Joey beijo queiro a prisão dele vamos lá e o Felipe tá com zero é, tem que respeitar tem que respeitar a história do pai, né sim